Salve a natureza, eu sou o Tomás Giroto e você está no canal do Bicho Paulistano E hoje o bicho vai pegar com uma rincha na área ambiental Mostrar um bichinho na frente das câmeras é lindo, maravilhoso, não é mesmo? Só que parece que ainda falta alguma coisa Mas agora chegou o momento da natureza ganhar uma voz A partir de agora o bicho vai pegar Bom, eu estou fazendo esse vídeo, aliás eu quero que seja um vídeo curto Mas na verdade eu estou fazendo esse vídeo porque o mês de março foi muito turbulento Em relação a esse tipo de problema, principalmente para quem é da área como eu O que aconteceu? No começo do mês a gente teve um caso de uma exposição que estava tendo E havia umas corujas, inclusive, do pessoal amigo nosso E aí fez-se um auê, né, dizendo que as corujas estavam amarradas Dizendo que estava rolando maus tratos, os bichos expostos lá, 12 horas, enfim Saíram falando um monte de informação aí, sem checar, sem saber muita coisa E quem falou isso foi a Luisa Mel Então eu fiz um vídeo em resposta, na verdade foi um vídeo em defesa disso E eu realmente peguei pesado no vídeo Eu... eu poderia dizer que eu fiz, como é que se diz? Eu escrachei bastante, eu fiz bastante ironia, né Que também é uma forma de criticar, uma forma de protestar E assim, por mais que tenham dito que eu peguei pesado Em momento algum eu ofendi, né, eu estou só sendo bastante irônico Porém, eu não acho que eu estou errado Não vou apagar o vídeo, não vou fazer nada disso, não vou mudar minha posição E como eu disse para vocês, foi um vídeo em defesa Em defesa da minha profissão, que também foi atacada aí com essas informações Muitas delas sem fundamento nenhum Então eu me senti na obrigação de me defender E talvez por isso esse vídeo tenha tido essa repercussão, né Ainda mais quando você está falando de alguém E aí o pessoal foi me respondendo, né Muitos não têm argumento nenhum, muitos só xingam O que é realmente muito triste Ver que as pessoas nem param para ouvir o que você está falando, né Acreditam cegamente numa coisa Então de forma geral eu recebi muitas críticas aí desse pessoal Principalmente o seguidor da Luisa Mel, né Que falou também o que você faz no lugar, né Realmente, gente, eu não tenho como fazer tanta coisa ainda Com as minhas limitações de popularidade Eu queria ter a popularidade da Luisa para poder fazer muito mais Para a minha mensagem poder chegar cada vez mais longe, né Cara, o trabalho da Luisa Mel é muito importante sim Mas é de uma área diferente A partir do momento que ela sai da área dela para atacar a minha E são a mesma Tem o mesmo objetivo no final Isso é revoltante Sinto muito, isso é revoltante Mas é isso, muita gente falando que eu estou querendo me aproveitar da situação Sendo que na verdade o que eu propus nesse vídeo no final, né Após tanta provocação, foi com essa intenção Foi um debate Um debate e parece que ninguém se propôs a isso Muita gente falando que eu queria fazer isso porque eu não sou ninguém Aí chamar uma pessoa famosa para fazer um debate e tal Na verdade minha única intenção com isso seria fazer um debate produtivo Sem ficar atacando ninguém Produtivo, né, sempre em prol dos animais Aliás, esse vídeo é para falar exatamente isso Que nós estamos do mesmo lado Mas vamos para a segunda situação primeiro antes de eu concluir A segunda situação foi um evento que fizemos em Mogi E aí por causa de uma discussão, uma desavença política lá Que tinha entre duas protetoras Botaram a gente no meio E aí colocaram que eu estava maltratando o galo O meu galo ali, fotos dele deitado no meu colo O Ronaldo, super tranquilo Tem vídeo dele no canal, gente Para vocês verem como esse bicho é acostumado Como ele é tranquilo E aí inventaram um monte de mentiras, inclusive Isso é mais grave ainda Disseram que a liga animal da qual eu faço parte Reproduz animais Que procria e vende A gente não tem nem licença para fazer isso Isso é um absurdo falar isso da gente E essa situação está sendo tratada como deve ser Vamos ver o que vai acontecer aí mais para frente Enfim, o que eu quero dizer com essas duas situações De forma rápida é o seguinte Não adianta ficar protetor, vegano Atacando, conservacionista E vice-versa Eu sei que muitas vezes a gente que ataca eles também Só que a gente precisa se unir, gente Não estamos num momento para ficar Atacando quem concorda menos com a gente Os verdadeiros inimigos Os verdadeiros inimigos dos animais Estão lá em cima Estão na política Estão nesse sistema que precisa ser mudado E agora nós estamos tendo a oportunidade de mudar Não é mesmo? Agora todo mundo grande aí está sendo preso A gente está vendo que a lei é para todos mesmo Isso é, de certa forma, um alívio Só que a gente precisa corresponder A tudo isso que está acontecendo, né? A gente tem a chance de mudar E escolher pessoas que vão Mudar alguma coisa realmente Vão transformar todo esse sistema lixo Que a gente tem Em alguma coisa um pouco melhor Um pouco mais livre Então escolha bem Se informe bem E o que eu queria dizer É isso Paramos de nos atacar, gente Veganos Protetores dos animais É claro que a gente não vai concordar em tudo Só que o verdadeiro inimigo está muito além A gente para ficar brigando entre a gente Teria que só ter a gente Não, a gente tem que se unir contra ruralistas Contra esse pessoal que quer desmatar Que quer explorar minério a qualquer custo A gente tem que se unir contra isso Contra essa expansão sem limites Isso sim prejudica a natureza Muitas vezes os conservacionistas Eles atacam os protetores Porque falam, né? Gato e cachorro é tudo doméstico O que vocês fazem pela natureza mesmo, né? Então eu fico aqui com esse apelo mesmo Vamos nos unir pela natureza Seja trabalhando com gato e cachorro Seja trabalhando com a fauna silvestre Seja trabalhando de forma responsável Vamos saber quem nós estamos atacando Porque o nosso inimigo é muito maior Vamos parar com essa rixa besta aí entre a gente Tá certo? Se você gostou desse vídeo Não esquece de se inscrever no canal Deixa sua curtida e compartilha por aí Pra que a gente possa se unir de uma vez E parar com essa infantilidade E eu espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo Onde o bicho vai pegar de verdade Isso até que foi leve, hein? Fui, fomos! Fui, fomos!